Opa, salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos de volta aqui ó, Assassin's Creed Origins, vamos meter a chibata aqui na duelista, pode crer mano, estamos na arena, vamos fazer um combatezinho da hora, faz tempo aqui que eu venho pra arena, meter a chibata aqui nos inimigos, casca-grossa que aqui tem viu mano, aqui tem vários inimigos bacana, e eu botei logo o baiac picão aí ó, de samurai, vai ser tipo uma briga de samurai, porque o duelista dá umas cambalhotes, dá uns pinotes, meu irmão, umas pernas pro ar e se a gente não se esquivar, Leva peixeirada lá no bucho, veneno, tem veneno na peixeirada dele, então vamos lá, vamos enfrentar cara, porque eu acho massa aqui esses combates, vai ser muita sola, e vamos lá, vamos levantar o baiac aqui que ele já tá, ó, se tá cansado, chega tá respirando, se bora, bora lá ó, E olha aí mano, se liga no traje aí, ó lá, ó o traje aí de samurai ó, eita baiac, mas tu tá, um cara de chibateiro viu, Eita meu irmão, então vamos lá, vamos fazer, vamos avançar e meter a chibata, a sola agora, Ó lá, peguei lá peixeira, simbora hein, Duelista. Duelista é casca grossa, hein? Olha lá, maluco. Chegou logo na pirueta, viu? É uma mulher, cara. É uma mulher, pcs. Primeira vez que eu joguei, eu pensei que era um cara, mas é uma mulher. Eita, vamos lá, cara. Olha lá. Olha aí, ó. Fica esperando. Opa. Já começou me quebrando. Olha aí, ela fez um shigling lá, uns catatôme. Pode vir. Eita, olha isso aqui, rapaz. Me deu uma pecheirada ali nas costas. Eu nem vi pra onde foi. Olha lá, o Spinote. A bicha é um ninja mesmo. Ia gritando, mano. Minha filha tá com dor no pé. Olha, ó. Ficou parada, levou, velho. Olha aí, imortal. Usou aqui, não deixa perto. Ó, botou arma pra trás ela aqui. E aí, gritando, pessoa doida. Sai daí, maluco. Olha aí, cara. E as esquivas são boas dela, hein? Nossa. Eita. Opa. Me deu uma estrelinha, cara. Pegou mesmo no suvaco. Tu viu aí? O Bajak levou uma estrelinha, cara. Do suvaco e o outro pé pegou no cangote. Acertou. Acertou, miserável. Oh. É um bicudinho. O Medjay tomou uma. O Medjay tomou uma, velho. É isso aí. Vamos lá. O Siuano golpeia. Eu não golpeia não, levei aqui, defendi. Vixi, tá voando. A minha mulher tá doida. Sai do meio. Isso, correu atrás de mim. O bicho vai pegar quando ela botar veneno nessa arma dela aí. Olha lá, deu uma mortal. Belíssimo golpe. Eita, mas tira life, viu, velho? Esse golpe foi feio. Olha aí, ó. Meu irmão, se pega, o Bajak tinha voado. Muito bem, Siuano. Meu irmão, aí, cabalhota aí, viu? Levanta, Bajak. Bajak tá desrosteado. Bajak tá pirado na rosca. Tem que dar uma e sair, velho. Olha aí, lá vem ela. Olha esse mortal dela aí, ó. Tá de costas. O Bajak foi pego. Ó lá, maluco. A bicha é doida. E aqui tô no Elite, viu, cara? Ó lá. Ó, botou veneno na arma, cara. Agora o bicho pega. Vem cá, vem cá, pirada na rosca. O bicho é doida. Vai pra lá. Olha aqui, ó, peixeiro. Tome. No bicho. Eita. E a galera corta. E a galera faz delírio. Foi peixeiro no bicho. E a mulher não aguentou. Eita, tá apelando, né? Vamos lá, velho. Vamos lá, que agora é chibata. Ó, dá uma lapadinha e se afasta. Ó aí, viu? Vai ver ela. Oi. Sai pra lá. O Mejai acertou um. O Mejai acertou um? Ei, ó. Ó aí, ó. O comentarista tá doido. Eu acertei uns quatro aí já. Oxi. Ui. Esse aí acertou. Opa, olha aí de costa. Ela deu um golpe ali. Olha esse ferro catar, velho. Que nada, meu irmão. Sai daí. Ixi. Aposto que essa doeu. Olha lá, pato. Pegou na cara, né? Olha aí. Sai daqui. Nossa, eu tô bomba, velho. Que isso, velho. Ô, picharrem a pelona, viu? Ó, me dá um cabalhão pra mim, né? Vai reto, se levanta. Ui. Eita, meu irmão. Viu aí? Eita, meu bairro também é danado, viu? Olha, o mortão. Mais uma vai. Ó, picharro. Tome. Já era. Corre, mulher. Toma, chutão. E é o fim. Temos um novo vencedor. Eita. Eita, meu irmão. Baeca é louco, velho. Chefe duelista, cara. Aqui tava no Elite, mano. Muito da hora. Ó o placar de Elite. Fiquei no segundo. Tá bom, melhor que nada, né? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Uma gameplayzinha divertida de Assassin's Creed Origins. Nessa arena, muito massa, cara. Vários combatentes de Elite. Piradões na rosca. Vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa seu like. Se é novo no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo e... Valeu! Tchau, tchau.